O que, 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 o Solta esse bagulho aí que vai rolar putaria agora Que é igual quem tá tocando As menina escorreca É a coisa por cima gostosa Nas reforz a luz é que entrava Tepassito, Tepassito, Tepassito O caldo tadito, senta-o e fantasi-o Tché Capibau, Tché Capibau, Tché Capibau Quando eu falo where you gonna call an art Muito am broadcast Não quero saber Mutta aarte Pemark a fusta sulfuro E levarão à sok sof ofo com a kibur Chaqui com safra tá custa Passe em toque Chaqui com safra Para eu amo Chaqui com safra tá custa Chaqui com safra tá custa Para você Concei por atome Chaqui com safra Para mim Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é esse amor? Previndo escurrir, preg fantasma Chuto com dança, cutia, 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 cutia alta Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, tudo vai O que é esse amor? O que é esse amor? Que é esse amor? O que é esse amor? Que putaria ver, hoje vem bebê, vem pica meque Hoje você joga em casa o corte eleva, do cheiro Acavada é dominante, acavada é dominante Pente, pente, pente Pente, 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 pente Pente, 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 pente Pente, 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 pente Pente, 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 pente Bandido não dança, bandido balança Vai, bandido não dança, bandido balança Vai, bandido não dança, bandido balança Avistei os dois menores de longe Quero dar a buceta já pro estrago Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ela me faz de travalão Volta por cima e me dá bucetada Ela me faz de travalão Volta por cima e me dá bucetada Tô, tô, cabalgada Tô, tô, cabalgada Tô, com cara de deboçada, cabalgada Tô, com cara de deboçada, cabalgada Tô, 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 cabalgada Ela quer uma vinha, muito elevadinha, não deram saber, vou te agarrar aqui Ela gasta de bota no bote, bota, 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 bota Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.